A Justiça Federal condenou a 30 anos de prisão por corrupção ativa o empresário Ayke Batista. Na mesma sentença, também receberam novas penas o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e a mulher dele, Adriana Anselmo. Ayke Batista, atualmente solto por decisão do STF, é obrigado pela Justiça a dormir em casa nesta mansão na Zona Sul do Rio. O empresário, que em 2012 chegou a ser o sétimo homem mais rico do mundo, hoje só acumula prejuízos em suas empresas e tem dívidas estimadas em um bilhão de dólares. Em janeiro do ano passado, ele chegou a ser preso por ordem do juiz Marcelo Bretas, acusado de envolvimento com a organização criminosa de Sérgio Cabral. Na sentença, Ayke foi considerado culpado por oferecer propinas no valor de 17 milhões e meio de dólares para o ex-governador Sérgio Cabral, o equivalente a mais de 68 milhões de reais em valores de hoje. Segundo o juiz Marcelo Bretas, Ayke prejudicou a sociedade, causando cicatrizes profundas na confiança de investidores e empreendedores que, num passado recente, viam o Brasil como boa opção de investimento. Nas palavras do juiz, o comportamento de Ayke foi um mau exemplo para os empresários por mostrar desprezo às instituições públicas. Ele vai responder em liberdade também ao tempo do recurso e após a decisão de segunda instância, se for uma decisão condenatória, aí sim ele será preso. Cabral recebeu um total de 22 anos e 8 meses e Adriana Anselmo, 4 anos e 6 meses. É a primeira condenação de Ayke Batista que está com o passaporte confiscado e não pode deixar o país. Na sentença, o juiz Marcelo Bretas aceitou atenuar parte das penas do ex-governador Sérgio Cabral em 8 anos e 8 meses e de Adriana Anselmo em 4 anos e 6 meses, porque o casal entregou bens à justiça no valor de 40 milhões de reais. É a sexta condenação de Sérgio Cabral que já soma penas de 122 anos e 8 meses de prisão. A ex-primeira-dama acumula penas de 40 anos. A defesa de Sérgio Cabral disse que a sentença é injusta e a pena desproporcional. Os advogados de Adriana Anselmo afirmaram ter confiança de que o Tribunal Regional Federal mudará a sentença quando for julgado o recurso. A defesa de Ayke Batista disse inclusive que vai recorrer dessa decisão.